Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que vocês estejam assistindo a esta videoaula, mas se pelo YouTube ou pela televisão, a Pro gostaria de desejar que fossem bem-vindos, que se sentissem à vontade, que estejam aí preparados, tá certo? Com os olhos, os ouvidos atentos, material em mãos, prestando muita atenção em todas as explicações, orientações que a Pro vai passar através desta videoaula, para que ela seja útil, seja aproveitosa e através daquilo que a gente vai estudar, você consiga dar continuidade à sua atividade, tá certo? Mesmo aí longe, mesmo que distante da Pro, mas aí tudo foi preparado especialmente para você. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, vamos lá? Olhem só, turma, a nossa aula agora é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre denotação e denotação e conotação. Aí uma aula anterior, a Pro falou aí sobre o sentido figurado das palavras, né? E trouxe aí essa definição de conotação, né? Sentido conotativo. A Pro explicou aí que em algumas situações, principalmente relacionadas a alguns gêneros textuais, palavras ou expressões, podem aparecer com um sentido diferente daquilo que realmente significa. Então quando esse sentido diferente aparece, a gente está observando as palavras no sentido aí conotativo, relacionado à conotação. Mas aí o que seria denotação? Olhem só, nesta videoaula a gente vai observar os conceitos, não é? As definições, vai observar também exemplos de como as palavras e expressões, elas podem aparecer, né? No sentido denotativo ou no sentido conotativo. E estudar e entender a definição então de denotação e conotação. Vamos lá? Para começar para trás essa imagem, para a gente observar a importância da comunicação. Então conversar, não é? Se expressar, passar aí mensagens, informações. É algo que existe na humanidade há muitos anos. E é um processo necessário para o próprio desenvolvimento dos seres humanos. Então a gente se relacionar com as pessoas e nesta relação ter o desenvolvimento do processo de comunicação, seja ele através das palavras, seja ele através de um texto escrito, dos gestos, dos olhares. Nós às vezes nos comunicamos até por sorriso, não é? Ou por expressões faciais, por imagens, por palavras faladas ou palavras expressas através de uma imagem, de um desenho. Então existem diversos tipos de linguagem. E dentro desse processo de comunicação, que é algo aí fundamental, importante para o nosso desenvolvimento, a gente observa aí que ser entendido, ser compreendido é algo que faz parte da finalização desse processo. Porque não adianta aí eu utilizar diversos mecanismos, diversos instrumentos para tentar passar uma determinada mensagem se a pessoa que vai receber esta mensagem, ela não conseguir compreender. Então dentro de todo esse processo de comunicação, ser entendido, ser compreendido é algo fundamental. E aí, observando toda essa importância da compreensão no processo de comunicação, a gente vai observar a história agora, a história da sopa. E aí a prova vai fazer a leitura, né, de um texto e vai contar para vocês sobre esse processo de comunicação através deste texto, certo? Então presta bastante atenção, a prova vai observar, fazer a leitura do texto, mas vocês vão só imaginar as cenas que poderiam ou podem estar acontecendo diante daquilo que a prova vai narrando. Então, ó, prestem bastante atenção. Uma senhora estava num restaurante, observando com interesse o cardápio. E depois de consultá-lo, resolveu fazer o pedido, solicitando ao garçom uma sopa, que lhe pareceu muito saborosa. O garçom solicitou, o garçom solicito lhe serviu a sopa, afastando-se em seguida. Quando ele se aproximou novamente, a mulher o chamou com um gesto e rapidamente ele a atendeu. Em que posso ajudá-la, senhora? O senhor poderia experimentar a sopa, por favor? Mesmo descrente, diante daquele pedido, o garçom perguntou com amabilidade se havia algo errado com a sopa e se não agradou a cliente. Não é o caso. Por favor, experimente a sopa. Raciocinando rapidamente, o garçom, em questão de segundos, supôs que a sopa estaria fria. E não teve dúvidas ao perguntar à mulher, não sem antes desculpar-se pelo ocorrido. Desculpe pela sopa estar fria. Não se preocupe. Não há problema algum, eu trarei outra. A sopa não está fria. Você poderia experimentá-la, por favor? Não era comum para um garçom experimentar a refeição de um cliente, mas a senhora insistia demais para que ele provasse a sopa. Sem graça e sem saber qual era o motivo para aquele pedido, e não sabendo o que a atitude tomar, por achar ter esgotado todas as suas deduções, resolveu perguntar. Então, olhe só o que o garçom perguntou. Se a sopa não está ruim e nem fria, diga-me qual é o problema. Se for necessário, posso trazer outro prato que lhe agrada. Desculpe me insistir, mas se você quer saber qual é o problema com a sopa, você deve prová-la. Diante de tamanha insistência, o garçom se rendeu ao pedido da senhora. Sentou-se à mesa ao lado da mulher, alcançando o prato de sopa, colocou bem na sua frente, e ao procurar uma colher, olhou de um lado para outro, mas não havia colheres. Antes que pudesse se pronunciar, a mulher então declarou. Entendeu agora? Falta uma colher. Esse é o problema com a sopa. Eu não consigo tomá-la. Essa história aí é um conto extraído do livro de contos de Jorge Bucay. E aí o que a gente observa em relação a todo esse processo de comunicação entre a cliente do restaurante e o garçom? O que vocês acham que faltou dentro desse processo? A mulher, desde o início, queria comunicar ao garçom que lhe faltava uma colher. Vocês acham que ela utilizou as palavras, as expressões, a forma correta de se comunicar? Desde o início, ela queria que o garçom descobrisse a falta da colher, experimentando a sopa. E o garçom sempre entendia que a sopa estava fria, que a sopa estava ruim, que poderia trocar a sopa. Mas o que ela queria dizer era simplesmente que não tinha como tomar a sopa, porque não tinha colher. E a gente vê o desenrolar de uma história num processo de comunicação com ações desnecessárias. O que é que vocês observem? Que dentro desse processo seria muito mais simples a senhora, já desde o primeiro momento, comunicar ao garçom que não havia colher. Mas o caminho que ela tomou fez com que o entendimento, que a compreensão dele fosse diferente. Então, o processo de comunicação teve aí dificuldades, teve problemas. E aí é nisso que nós devemos pensar. Ao nos comunicar, né, com alguém ou com várias pessoas, nós precisamos ter clareza naquilo que a gente fala, ou que a gente escreve, ou que a gente gesticula. Porque as palavras, elas possuem sentidos diferentes, as palavras, elas possuem significados diferentes. E o mais importante do processo de comunicação não é só mandar a mensagem. É que a mensagem que chega, ela também seja compreendida por quem recebeu. E aí, quando a gente fala, né, da importância da comunicação, a gente percebe, por esse exemplo dado, mas a gente pode imaginar outros exemplos também no nosso dia a dia, onde a comunicação não aconteceu como deveria, e aí o quanto de prejuízo isso pode trazer. Enquanto aluno, enquanto alguém que vai comprar algo no comércio, né, ou alguma informação que você não compreende, uma notícia, ou na rua. Então, quando a comunicação, ela tem problemas, ela tem dificuldades, né, pode trazer aí alguns transtornos ou algumas dificuldades em diversas atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Então, conseguimos intencionar uma mensagem através da fala, do gesto, da imagem ou som. Utilizando a comunicação, através da linguagem, nós conseguimos expressar informações, sentimentos e emoções de forma mais complexa. Assim, o que a gente observa? Que a comunicação, ela existe desde os primórdios, então é algo que existe há muito tempo, né, a transformação, a evolução dos seres humanos em suas organizações, em suas descobertas, nos seus conhecimentos, vai fazendo com que o processo de comunicação se aprimore, ganhe novos instrumentos, ganhe o uso da tecnologia, mas o comunicar-se é uma necessidade humana e existe aí há muitos e muitos anos. e aí a gente observa que a comunicação é algo de necessidade para as pessoas. Quando a Pró falou lá de receber a mensagem, de enviar a mensagem, né, nós aí observamos, então, através desse texto, né, desse texto onde essas imagens aparecem, então, o texto não verbal, os elementos da comunicação, os elementos que fazem parte desse processo que a Pró está falando aí, destacando, que é tão importante para o nosso próprio desenvolvimento. Então, a Pró destaca aqui, ó, entre esses elementos, o receptor, que é entendido e compreendido por aquele que vai receber a mensagem, nós temos também o emissor, que é a pessoa que vai emitir, né, que vai enviar a mensagem e aí nós temos outros termos relacionados aí nesse processo de comunicação, que é o contexto, que vai se relacionar ao assunto e aí a gente vê que as pessoas se comunicam sobre diversos assuntos, né, de interesse do emissor, do receptor, de ambos, a mensagem propriamente dita que vai ser aquilo que está sendo passado o canal, e aí o canal vai estar relacionado ao meio utilizado para que esse processo aconteça, então a gente vê os meios de comunicação como canais, né, e outras formas aí do processo acontecer e o código, o código vai estar relacionado à linguagem, ao tipo de linguagem utilizada para que a mensagem seja transmitida e a gente vê aí linguagem verbal, não verbal, linguagens gestuais, né, a linguagem falada, a linguagem escrita, então o código vai estar relacionado a esse processo. Mas aí a gente observa aqui dentro de todo esse contexto, de toda essa relação de importância que a comunicação tem, que esses elementos, eles precisam andar, não é? Eles precisam acontecer, cada um desempenhando aí a sua função, para que no final a comunicação realmente aconteça. E aí quando a gente fala em comunicação acontecer, né, em ser compreendidas mensagens, nós voltamos aí para o tema da nossa videoaula, que é denotação e conotação. Lembrei que a Pró falou dos sentidos diferentes das palavras, dos significados diferentes, né, que as palavras ou expressões podem ter dentro desses processos de comunicação, pois é. A Pró trouxe aqui alguns exemplos para a gente já ir observando, né, e avaliando de que forma a denotação e a conotação elas estão presentes entre as palavras e expressões do nosso dia a dia, né, e também dos gêneros textuais. Então nessa imagem aqui a gente observa, né, duas divisões. E a Pró gostaria que vocês percebessem aí a utilização da palavra pneus, certo? Então olha só, no primeiro quadrinho tem assim, eu odeio estes pneus. E no segundo quadrinho tem, eu adoro estes pneus. E aí o questionamento para que vocês pensem aí, ó, estão falando do mesmo pneu? Não, não é? Não estão falando do mesmo pneu. Então a gente já observa aí a palavra pneu, né, ou pneus sendo utilizada para expressar significados, sentidos diferentes. Olha só esse outro exemplo também, né, uma tirinha. Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom! Preciso de... Aí chega Isaías com galho quebrado. E aí a pergunta que a Pró tem para que vocês reflitam é, o que quer dizer quebra galho? Olha só, quando é, é, quando esse personagem aqui, né, se refere a quebra um galho para mim, o que que quer dizer quebra galho, né? O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer realmente o galho aqui quebrado? Pensem aí, reflitam. Então a gente já observa aí também, né, a expressão quebra galho com significados e sentidos diferentes. Aí a Pró traz outra tirinha, né? Um casal aqui, ó, no supermercado e tem aqui verduras. Aí tem um aviso junto aqui aos alfaces. Ó, aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Você conhece a expressão cabeças vão rolar? O que que quer dizer essa expressão aí? cabeças vão rolar, não é? Tem aí dois sentidos, dois significados. Já ouviram falar essa expressão sendo utilizada em uma outra situação que não é essa situação aí, né? Se referindo à cabeça aí do alface. Como é que vocês imaginam essa expressão sendo utilizada no processo de comunicação? Então olhem só. O que que a gente pode observar diante dos exemplos que a Pró já mostrou aí anteriormente? Que na comunicação as palavras elas podem ter sentidos diferentes. E aí o significado das palavras embora possa parecer algo fixo não é, já que a língua ela é viva e a gente observa aí palavras nascendo, crescendo, evoluindo, né? Novas palavras surgindo, palavras usadas anteriormente, né? E deixam de ser usadas com o passar do tempo então a língua é algo vivo é algo que vai se modificando se adaptando com o passar do tempo e aí dentro dessas palavras que nascem crescem evoluem, né? Podem mudar de forma e de sentido e até desaparecer de determinado idioma. A imaginação do homem também pode ampliar o significado de certa palavra e ela deixa de significar apenas a ideia original apenas a ideia ou significado que aparece lá no dicionário, né? Que é aquela ideia básica aí objetiva e com o passar do tempo diante das necessidades de comunicação essa palavra ganhar outros significados ou outros sentidos outras utilizações. Aí a pró tem aqui duas frases para a gente observar a utilização de uma palavra em sentidos diferentes, tá certo? Então observe as duas frases a seguir e aí nós temos duas frases a rosa é uma flor bonita e delicada a outra frase diz assim ela é uma flor Aí a pró destacou a palavra flor tanto na primeira quanto na segunda frase e agora o que a gente precisa observar é a palavra flor ela foi utilizada com o mesmo sentido com o mesmo significado nos dois momentos nas duas situações de comunicação não, não é? Quando a gente fala a rosa é uma flor bonita e delicada a gente está utilizando a palavra flor com o sentido real da palavra com o sentido tal qual aparece o seu significado num dicionário mas quando a gente diz ela é uma flor nós estamos tentando fazer uma referência dizer que a pessoa é bonita que a pessoa é gentil não é? que a pessoa é bela então a gente já associou a outros significados outros sentidos a mesma palavra aí a palavra flor então a gente percebe a palavra sendo utilizada para expressar sentidos diferentes então na primeira frase flor aparece no sentido real já na segunda frase o termo é empregado em outro sentido e aí é onde a gente chega em denotação e no caso aí quando a pró fala a rosa é uma flor bonita e delicada nessa frase aí a palavra flor ela utilizou da denotação porque ela foi escrita ela foi usada no seu sentido real tal qual aparece lá no dicionário e aí vemos também acontecer a conotação e aí o exemplo é justamente a segunda frase né ela é uma flor e aí nesse caso aí a palavra flor foi utilizada no sentido diferente do seu sentido real portanto dentro aí do processo de conotação assim não é quando a gente pensa na definição de denotação e conotação a gente precisa observar que denotação é quando nós usamos as palavras no seu significado real isto é aquele que encontramos no dicionário estamos diante de uma linguagem denotativa já já conotação é quando determinada palavra é utilizada com sentido é diferente daquele que ele é comum nós estamos diante de uma linguagem conotativa ainda né sobre denotação e conotação a gente precisa saber que a linguagem denotativa não permite múltiplas interpretações e sim apenas uma sendo voltada para a objetividade já a conotação além de ser bastante explorada na literatura a conotação é empregada em letras de músicas anúncios publicitários conversas do nosso cotidiano etc então a gente percebe utilizações diferentes das palavras em relação aos seus sentidos porque na denotação no seu sentido real a palavra vai ser usada num processo onde a linguagem precisa ser mais clara e objetiva já no processo da linguagem quando se utiliza a conotação você vai permitir várias interpretações e aí por isso essas palavras vão ser mais comuns utilizadas nos textos como músicas como os anúncios publicitários como as conversas informais porque vai permitir esses outros significados atribuídos às palavras e aí vamos então praticar olhem só a PRO trouxe aqui algumas frases para a gente observar na prática como as palavras no sentido denotativo e conotativo elas podem ser empregadas então tem uma atividade aqui bem simples né da gente fazer observe o sentido da palavra em destaque em cada frase escreva D quando estiver sendo usada no sentido denotativo e C quando for conotativo então a PRO vai mostrar aqui diversas frases com palavras destacadas e aí você vai me dizer se o sentido daquela palavra em destaque está no sentido denotativo ou conotativo você pode até pegar seu caderno aí neste momento ir marcando se não der tempo escrever a frase mas você pode ir marcando conforme a PRO vai lendo né a letra D ou letra C para cada frase a gente vai observando se você acertou ou não aí é um teste se você está compreendendo né o significado de denotação ou e conotação certo vamos lá a primeira frase que a PRO traz aí é meu pai é meu espelho a palavra em destaque é espelho nesta frase aí a palavra espelho está está utilizando de denotação ou conotação pensou aí olha só a gente observa aí a palavra espelho com um sentido diferente do seu sentido real então aí a gente marca a letra C porque vem para conotação sentido conotativo olha só a frase número 2 quebrei o espelho do banheiro a gente já observa a mesma palavra espelho mas neste caso aí o sentido é conotativo ou denotativo olha só denotativo então letra D olha outra frase essa menina tem um coração de ouro a gente está falando do coração aí no seu sentido real ou no seu sentido figurado que é como a gente também pode expressar as palavras no sentido aí é conotativo olha só nós estamos falando do sentido figurado então da linguagem conotativa a praça da Sé fica no coração de São Paulo também né conotativa a gente não está utilizando a palavra coração coração no seu sentido real ele fez um transplante de coração e agora como é que está sendo utilizada a palavra coração agora no seu sentido real portanto denotativo completou 20 primaveras a palavra primaveras está em seu sentido conotativo ou denotativo olhem só conotativo e agora na primavera os campos florescem então novamente a palavra primavera agora no singular não é mais a mesma palavra e neste caso aí a palavra primavera ela está sendo usada em seu sentido conotativo ou denotativo olha só denotativo porque está sendo utilizado em seu significado real mas ainda não acabou eu trouxe mais frases esta mulher é uma cobra olha só a palavra cobra ela está em seu sentido real ou figurado olha só utiliza então aí a conotação linguagem conotativa está no sentido figurado estava tudo em pé de guerra e aí a palavra é pé essa palavra está em seu sentido real ou não olha só não está em seu sentido real então linguagem conotativa ela estava com os pés inchados e agora a palavra pé no plural não é pés mas está em seu sentido real ou em seu sentido figurado está em seu sentido real então a linguagem aí é denotativa utilizou da denotação o alpinista conseguiu escalar a montanha a palavra montanha está em seu significado real ou não em seu significado real então utilizou a linguagem denotativa letra D ela disse uma montanha de absurdos e agora essa palavra montanha está no seu sentido real olha só não não é aqui utiliza a linguagem conotativa montanha está expressando um outro significado este cavalo venceu a corrida e a palavra em destaque é cavalo cavalo está em seu sentido real sim não é então utiliza a linguagem denotativa e aí chegamos na última frase você foi um cavalo durante a partida o que significa essa palavra cavalo está em seu sentido real não não é então utiliza aí a linguagem conotativa e aí para saber mais é importante a gente ainda entender dois termos que podem aparecer em relação à utilização das palavras quando não expressam o seu sentido real que é ambiguidade e polissemia e a própria trouxe aí os conceitos e exemplos de quando a ambiguidade e a polissemia podem estar presentes nos significados das palavras então ambiguidade é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença então é quando a gente observa dentro de uma frase dois sentidos diferentes exemplos por fim levou o filho para o seu quarto então neste caso aí não está claro de quem é o quarto se é do filho ou o seu próprio então quando a gente observa essa expressão nós percebemos dois significados ou duas formas de entendimento diferentes então a gente está falando aí de ambiguidade e o que seria polissemia a polissemia está relacionada com vários significados que uma mesma palavra pode ter aí exemplo pata pata pode ser o animal ou pode ser o pé de um animal não é braço pode ser uma parte do corpo ou pode ser também o braço da cadeira o braço do sofá então a gente observa aí palavras com vários significados então palavras com vários significados polissemia duplicidade de sentido a gente fala em ambiguidade e aí concluindo a nossa aula não é a próxima espera que vocês tenham aí compreendido entendido todas as questões e conceitos através dos exemplos dados sobre denotação e sobre conotação certo agora é com você a pro termina aí utilizando não é a conotação ó foca nos estudos e a gente já vê a palavra foca aí sendo utilizado com sentido diferente daquilo que está no dicionário não é quando a gente fala foca nos estudos aí aparece a imagem da foca mas o sentido é o sentido real certo é de você observar a importância de estudar e se preparar aí em todas as atividades relacionadas a isso tchau tchau e até a próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto